Agora eu era o herói Os alemães e seus ganhos Guardava o meu padrão E ensaiava o rock Para as matines Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa Que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Fija que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu guião O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem lanche Pois você Subiu do mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Agora eu era um herói O meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você Além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu batoque E ensalhava o rock Para as matinês Agora eu era o rei E era o berbel E era também juiz E pela minha lei A gente era obrigada a ser feliz E você Era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar E andava no mal pelo meu país Não, não fuga não E já que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião Você é um bicho triste Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal É uma noite que não tem mais fim Pois você Subiu no mundo sem me avisar E agora eu era o bom pra perguntar O que que a vida vai fazer de mim E agora eu era o l night Que o faz de conta relatable A gente mais não tinha depois Pois eu formou Porque eu te amo Por que eu somos Porque o faz de conta Porque eu somos Obrigado.